Olá, de volta ao Arassatuba S.A., aqui na TV Arassatuba, com meu amigo Caíto, meu amigo também José Roberto Pistori, dono do Caluca Beleireiros, e vamos lá, respondendo a pergunta da Juliana Marti. Por que não pensar num spa mesmo? Porque tem uma coisa de novidade, acho que eu vi no jornal, não sei, uma propaganda, vocês estão agora com uma máquina de liposcultura, uma coisa assim. É pra homem também, não é pra homem? Vem spa por aí, e aí? Pra homem, pra todo mundo. A gente já tem um mini spa lá dentro, se for ver, né? Sim. Tem a parte de estética muito boa, comandada pela Nadir, pela Janaína também. Mas a dificuldade que eu vejo, nós comentamos no outro bloco, né? Mão de obra. E mesmo formando profissionais, ainda assim é complicado isso? Ainda assim é complicado. E não só o prestador de serviço, mas também a administração, porque você sabe que você tem que estar... Mais uma empresa. Mais uma empresa, mais uma... Mas a hora que você percebeu, se estão sugerindo, é porque tem mercado. Mas você já pensou nisso, assim, segmentar, montar mesmo o spa? Várias vezes. Já entrou na tua agenda, então? Não uma coisa muito grande, mas uma coisa menor, um spa day, sabe? O que é que você tem um spa day? Onde você passa o dia, né? Fazendo... Exercício, coisa de bebida... Tudo que tem no spa, só que uma coisa mais rápida, né? Um serviço... Poderia fazer uma parceria com um hotel, muito provavelmente, para você ter um espaço e tomar conta, exatamente. É, porque aí o ambiente, a estrutura de alimentação, etc. É, terceirizar isso, talvez. Ou fazer um parceria com um hotel. E tem uma outra pergunta aqui também, da Marcela Nobre Cruz, também aqui pelo Face. Ela está falando com relação às mídias sociais. Você interagir com clientes por mídias sociais, por exemplo, o Facebook. Como é que está isso dentro da tua agenda? Olha, isso daí nós começamos há uns seis meses, mais ou menos. Nós temos uma pessoa, o Evandro, que toma conta do Facebook. Está sendo muito bacana. É uma área, assim, que a gente não tem muita afinidade, né? Mas nós sabemos da importância. É o que ela fala aqui, inclusive. É mais comum, o pessoal do interior ainda não tem tanta fluência. Nós sabemos da importância. Nós só não temos afinidade com isso. Mas você já está botando o pezinho ali, né? Já, já. Já, inclusive, nós temos um pessoal que presta o programa, não, o programa do salão, o pessoal do Rio de Janeiro. Ah, entendi. Que monta esse programa. E há um ano atrás, nós pedimos para eles desenvolverem uma agenda eletrônica. Só que ainda não foi colocado em prática, porque a coisa é meio complicada. Mas tem um negócio que eu dei de sugestão, que esses roedos são meus, hein? É verdade. É o seguinte, quando a mulher for ao Calu, o Calu já vai disparar uma mensagem para o celular do marido para ele lembrar de elogiá-la no final da tarde. Do novo corte, né? Do novo corte. Você pintou, já fala até com a cor da textura. Seu cabelo está no tom, peraí. É. O cabelo número seis. Poxa, que coisa mais bacana. O Rodrigo aí. Não, negócio é negócio. E como é que está valendo a pena esse investimento na mídia social? Está valendo, sim. Já tem colheitas aí? Já, já. Você percebe que você entra lá no computador e tem alguém querendo marcar o horário pelo MSN ou pelo Face, fazendo perguntas, perguntas sobre o curso e tal. Aí as meninas já marcam por ali mesmo. Ah, olha só que prática. E esse lance da agenda eu não consegui colocar em prática ainda, porque é uma coisa que eu não tenho afinidade. Mas eu acho muito interessante você poder entrar na internet e marcar o horário que você quer cortar cabelo e como profissional. Mas é uma oportunidade que pode vir por aí. Não, já está sendo desenvolvido. Só não conseguimos ainda efetivar. Efetivar. Agora uma coisa que a gente percebe, e aí eu gostaria de saber de você, se isso é uma coisa natural sua, ou se é uma estratégia de empreendedor, você tem uma relação muito íntima com inovações. Como por exemplo, você falou que leu há pouco tempo, que agora em São Paulo é moda ter videogame para cortar cabelo para a molecada dar sossego. Você já tem isso há muito tempo. Quando nós montamos o Calu na Bandeirantes, há 21 anos atrás, nós já implantamos isso. Depois com o tempo, Cyber Café, TV em cada cadeira para o cliente. E esse lance do videogame é muito engraçado, porque... Então, um cliente seu, né? Foi uma criança que... Acostumava dar trabalho. Que me passou essa ideia. Sem querer, ela me deu essa ideia. A criança dava um trabalho para cortar cabelo, igual o Rodrigo, assim, quando era... E o Caíto, quando era pequeno. Mas você sabe que, assim, a oportunidade, ela passa muitas vezes... Para muita gente. Para muita gente, mas poucos vêm. Exatamente. E aí é onde está a atenção. Tem um livro do Roberto Tranjan, que eu me inspiro bastante nele, chama-se Rico de Verdade. E ele fala de disciplinas e virtudes. E uma das virtudes é a virtude da atenção. Exatamente. E uma das disciplinas que apoia essa virtude da atenção é a concentração. Ou seja, que você está ligado naquilo que faz a diferença. O que o cliente está buscando, né? No que ele está precisando, né? E que às vezes ele nem expressa. Ele nem expressa isso. Nem expressa. Mas você ter atenção nesses pequenos detalhes te fez inovar muitas vezes. Que foi o caso do espaço reservado. No caso agora do vídeo, alguém que você já saiu na frente. Ou seja, a próxima inovação, você nem precisa esperar o que vai ser de tendência. Você enxerga as tendências com observação. Eu acho que administrar isso é você observar as necessidades do seu cliente, né? Então vamos já colocar um asterisco aí. Colocar um asterisco nisso daí, que você acha que é muito importante. É uma lição muito boa que o Roberto deixa. Assim, para quem está procurando investir é entender, ler nas entrelinhas do seu cliente, o que ele deseja. Mesmo não sendo assim um grande administração, não ser formado em administração, eu acho que a boa vontade faz com que a pessoa está ligada e veja esses detalhes. Não, que não seja importante estudar. Lógico que quem estuda sai na frente muito mais rápido. Mas não é só isso. Eu concordo contigo, Roberto. Já levantamos essa questão no programa. O que é difícil para muitos empreendimentos saírem do papel? Você disse aqui, eu até faria o spa e tal, mas você quer entender o seguinte, que abrir mais uma empresa vai demandar muito tempo de você. Exatamente. O mercado que eu sinto falta aqui no Brasil, que eu acho que está aí para explodir, é o mercado do backstage, atrás do palco. Que é o seguinte, alguém chegar para você com, nós vamos administrar esse spa para você, senão vai ter dor de cabeça. Nós vamos ter reuniões mensais ou bimensais para te trazer todos os resultados. E se realmente isso não ser, porque a gente tem uma coisa muito errada que eu acho que a gente tem aqui, que a gente tinha que pensar, é que administrar não é o foco do negócio. O foco do negócio é cortar bem cabelo. O foco do negócio é produzir bons imóveis, o foco do negócio é produzir bom matéria-prima para isso. E às vezes o talento da pessoa, do empreendedor está ali. Exatamente. Não está no backstage. Exatamente. É por isso que eu acho assim. O cara cuidar de folha de pagamento. Aquele contato. No meio do... Imposto e tudo mais. Por que eu tive que trazer a esposa para cuidar dessa área? Como é que você pode desenvolver um bom, por exemplo, um corte de cabelo? Você tem que idealizar ali rapidamente, ver o que fica melhor para o cliente, né? E você tem que estar bem para você fazer isso legal, para o cliente gostar daquilo lá. Agora, como é que se você está com um problema administrativo ali, pensando no banco... Na folha de pagamento. Pensando na folha de pagamento, como é que você vai desenvolver isso? Essa é a minha preocupação em aumentar, em desenvolver, em colocar o spa no caso aí, como foi sugerido. Porque você tem que ter o contato ali com o cliente, você tem que ver o que está acontecendo no ambiente, sabe? Se o som está legal, se a iluminação está boa, sabe? São detalhes, pequenos detalhes que a maioria das pessoas não percebe, mas que fazem a diferença. Exatamente. E isso eu estou querendo dizer assim. Às vezes, uma empresa séria para vir ocupar esse espaço de mercado, que é... Se você faz bem alguma coisa, a gente pode ajudar, eu acho que está faltando nesse momento. Sem dúvida. Se tivesse alguém para administrar, porque... Para você montar hoje, as facilidades são muito grandes. Você tem aí os recursos financeiros, né? Que os bancos estão cansados de oferecer para a gente e tal. Mas o duro é você administrar bem o negócio. Exato. Então, para encerrar esse bloco tendência, eu vou te fazer uma pergunta que está sempre na nossa lista aqui. Se aparecesse um investidor para terminar seu negócio e fazer tudo isso e até alavancar... Porque hoje nós estamos em Arassatuba somente, né? O Calu estaria aberto a esse novo sistema de gestão corporativa? Vamos dizer, vamos fazer disso uma empresa grande, vamos fazer franquias. E entrou no seu perfil, Roberto? Sempre esteve. E, inclusive, com duas filhas fazendo administração e comércio exterior, a tendência seria essa. Ah, provavelmente elas já devem estar embrionando na sua cabeça. Elas sempre já estão pensando em franquias, nessa sua... É que eu acho que é uma coisa... Não sei se estava lá em você desde o começo, mas ao abrir um lugar para se fazer curso de capacitação, esse negócio da franquia, da expansão, já estava lá no seu íntimo. Com certeza, em algum lugar do seu coração, você já estava lá dentro. Isso já é um sonho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acredita, sempre para terminar esse bloco, o futuro de Arassatuba, é promissor? Sem dúvida, né? Nós não temos como esconder isso, né? Não é só o futuro, nós estamos sentindo que a cidade está pulsando. Está pulsando mesmo. Você está sentindo que não está no seu futuro. A gente percebe isso. No começo, nós falamos sobre o pessoal que a gente atende no salão, sobre as classes sociais, né? Eu falei que a classe que predomina é mais a classe B e A, mas a gente vê muita gente nova no salão, sabe? O pessoal que está começando... Novos clientes. Novos clientes. O pessoal que... Assim, alcançaram um novo patamar na vida. Exatamente. Que mudaram de faixa financeira. Mas eu fiz essa pergunta porque eu sei que lá vão muitos empresários e lá é o ponto que eles soltam a língua mesmo. Até para ver o que vocês falam do outro. Teve uma época... É o ponto chave de você saber o que um empresário vai fazer. Você tem que abrir um pouco, contar um pouco para saber, para ter o retorno. Ali é quase que uma banca de informações ali no calor. Nossa senhora. Mas então, conhecendo todas essas conversas de salão que acontecem lá dos grandes empresários, acreditem a Nassatuba para os próximos anos? Sem dúvida. Inclusive, teve uma época lá no salão, teve um dia lá que nós ficamos preocupados. Cada hora chegava um com um shopping centro da cidade. Eu falei, meu Deus. Vai ter mais shoppings do que a gente aqui dentro. Shopping per capita, né? Mais shopping. Olha, mas se sair todos que estão se falando, provavelmente a Nassatuba vai ter a maior relação per capita de shopping centro. Provavelmente. É muito bacana você ver isso, né? Porque a Nassatuba ficou parada há muito tempo, né? Você acreditou também que foi uma poupança de crescimento. Agora ela tem que crescer mesmo para alcançar o lugar que ela merecia estar há muito tempo. Acho que não tem, mas acho que as rodovias seguraram muito nós, né? O lugar que a Nassatuba está inserido no estado, né? Mas de repente isso abriu, né? Sim. O que era problema no passado virou... Exatamente. A oportunidade, não só a oportunidade, ela se concretizou mesmo, virou negócio, né? Agora assim, então, quer dizer, além de você perceber o futuro promissor para a Nassatuba, seus clientes também, o ânimo deles pelo menos indica isso. Ou seja, está potencializada essa percepção. Não, é isso? Todos, né? Todos. Você percebe na postura do cliente, né? Na felicidade dos empresários, querendo crescer. Uma coisa que eu acho que faz muita falta. Mais centro técnico, pessoas mais capacitadas para trabalhar no mercado. Você vê que muitos empresários reclamando que não tem como crescer porque não tem... De repente, educação é um nicho aí para se investir. Educação profissionalizante, técnico. É, na verdade, nós estamos constatando dentro do programa essa necessidade de vários outros empreendedores. E é o momento mesmo. Quando o país começa a crescer, precisa capacitar gente que põe a mão na massa. Esse é o fato. É isso aí. Investir mais, né? No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Roberto como pessoa, marido, investidor. É o final do nosso programa. Até o próximo bloco.